olá meus amigos voltamos aqui com mais um vídeo agora a cento shiba de led 32 polegada beleza foi feita a troca de led foi feita a troca de led já foi feita a troca de led coloquei os prismas já vou dar no power dela já dei em paul é que vai entender opa pertei no power acendeu beleza vou desligar a tomada vou primeiro pegar aqui o modelo essa camarada aqui toshiba sem toshiba é modelo modelo tv led 32 l 2400 esse é o modelo dela eu fiz a troca de led mas ela está dando uma voltagem muito alta vocês estão me entendendo muito alta dá para vocês pegar meus amigos aí muito alta a voltagem a alimentação de led está muito grande aqui está exagerado tudo bem para pegar aí né vou pegar a tomada já liguei apertei aqui acendeu lá no teste total numa escala de contínua escala de 200 cento vou medir de lado a lado meus amigos o positivo 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 e negativo negativo e aí oitenta e nove volts oitenta e nove volt ponto sete deixa eu fazer mais aqui uma lei mais direito aqui gente oitenta e nove volts botar lá de novo olha lá oitenta e nove ponto quatro uma tv de led com 14 led de 6 volts tu acha que ela vai aguentar ela vai retornar logo ela vai retornar logo porque oitenta e nove volts para 14 led de 6 vai queimar está com mais de 6 volts em cima de cada led vou desligar a televisão desliguei o teste também aqui já já vamos logo para a remoção do do resistor o que é causador desse problema vou já vou tirar o parafuso dessa placa tirei o parafuso aqui do um parafuso da casa pronto vamos virar a placa dela o resistor que vamos remover deixa eu conseguir aqui mostrar para vocês você sabe que bem aqui fica o cabo da alimentação dos leds e aqui é onde fica fica e fica logo aqui pertinho ok os canaquetores aqui ó do encaixe do esbarramento bem aqui tem uma bancada de resistor bem aqui mesmo tem um diodinho que você vê o diodozinho o vd 761 esse diodozinho para deixar quieto aí vem um resistor aí vem um resistor é o r764 você deixa aí tem o r766 ele não está no lugar aí você vai bem que vai para no final o r765 você pode remover esse esse você tira e bota para um ladinho então tira e joga fora um do doce mas eu gosto de tirar e deixo para um ladinho e se um dia outro técnico quiser precisar dele ou eu mesmo está aqui disponível vamos colocar o a câmera aqui no lugar e vamos ver se nós conseguimos remover esse resistor de lá vamos remover o resistor ó você lembra que a voltagem está com 89.4 vamos fazer uma nova medida novamente botar essa escala aqui de 200 novamente quando a gente botar naquela hora vamos dar um zoom aqui na câmera vai ficar melhor para você ver bem aí tá bom tudo bem pegando tudo aí vamos colocar na tomada coloquei tá no power pronto apertei no power ligou a tv você vê que por os furinhos dá para você ver que está tudo aceso vou ligar vou testar também de lado a lado de novo como eu medi naquela hora por baixo aqui agora de 89 naquela hora ponto 4 agora você vê que tem 83.1 tá entendendo gente significa que caiu né 83.1 tem três tava em 90 tava em 89.4 naquela hora caiu agora 83 dividido para 14 ela vai ficar com menos de 5 volts ou menos de 6 volts em cada led quer dizer que não vai queimar assim fácil não ela não vai ter retorno assim fácil não jamais então tá aí meus amigos e a diminuição dos barramentos essa essa é a modificação que tem que fazer nessa televisão que são danada para retornos aqui eu não vou brincar essa é a dica colocar logo aqui o frete logo porque eu não vou mexer ela mais eu vou só montar ela se você fizer essa modificação certinho você fica de parabéns vou dar um pausa aqui para poder o vídeo ficar muito comprido desliga o afastou celular para outro lugar aqui outro ponto estou de volta com a mesma tv já vou já vou montar ela tá aí vou desligar essa peça aqui chamamos de refletor tá essa setor chega ela tem um furinho aqui ó ó aqui também tem um pinozinho tem como serrar lá de montar não tem como serrar um pino não tem três pinos aqui desse lado aqui lado de cima bem certinho aqui não tem erro aqui aqui essas travas de aperto aqui eu tiro mas boto de volta se eu não encontrar a azeite dependendo da agonia aqui tem que porque não tá aqui agora aqui chamamos isso aqui essa parte mais grossa de difusor beleza e lá também tem tem uns três furinhos também aqui os furinhos as bandinhas né que vai cair lá certinho você também pode passar todo o meio de colocar lá certinho se tiver errado você vira o contrário meu amigo agora é o seguinte essa aqui chamamos de de tela de acrílica essa aqui é difusor tela de acrílica você nunca pode botar aqui o contrário viu essa aqui vem com dois ó essa e essa outra cuidado para não botar o contrário essas telas viu se botar o contrário essa parte brilhosa no peixe da tv fica sem com a imagem da defeituosa viu beleza nunca bota o contrário não se vai passar uma raiva viu eu já vi um colega meu contando que que um amigo dele montou uma televisão dessa e depois atenção aí foi pegar para um cara amigo dele que era mais entendido na área sabe quanto cinquentinha só para desvirar esse negócio eu também aqui já fiz isso também já aconteceu de ajudar pessoas que chegam com esse problema deixa eu ligar ela agora aqui já com o difusor o já com o refletor difusor e teleacrílica vamos ligar ver o que acontece como é que fica quando tá normal gente fica assim ó toda branquinha tá vamos desligar de novo essa aqui olha moldura de trava também tem um lugar certo de botar também não é qualquer lado é lado de maneira alguma então tem um lugarzinho certinho nem adianta você pensar que vai montar qualquer lado é lado que não é certifique que tá bem montada se colocar a tela no lugar você pode perder a tela é pronto aqui é um difusor é um difusor de outra televisão maior eu botei ali para proteger a outra viu eu boto sempre um difusor na frente da tela aqui tá a tela display 32 essa aqui já tem até com já é V com ativa ela já usa conjugada certifique que tá certo muito cuidado nessas horas muito cuidado nessas horas vamos colocar a moldura de fora da marca da TV essa é quem protege o spray e aí e aí e aí e aí eu tô colocando errado aqui já peraí essa aqui tá no cacete aqui tá no cacete aqui o que que tá daqui ainda certo acertei a primeira vez certo e aí 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 agora eu vou ligar ela Pra nós ver Montei a Só falta o fundo da TV Já liguei na tomada O pau aqui, já dei no pau Ficou verdinho aqui atrás Tá o nome Sector Shiba aí, pra você ver Foi um sucesso a montagem Tá sem sinal, não sei se vocês conseguem Ver daí Dá de ver Aqui eu já posso Posso dizer fechar a TV Beleza? Aposto que posso fechar a televisão É só colocar o cabo de imagem aqui Deixa eu escolar ela bem aqui Se eu consigo escolar ela aqui, gente Não consigo escolar, eu vou Então vou caçar o medirinho e instalar aqui Só pra vocês verem como deu tudo certo Beleza Vou ligar o receptor Vou ligar o receptor já Liguei Aqui, gente, tá uma bagunça maior do mundo, viu, gente? Sabe como é que é eletrônico? Vocês sabem que vocês trabalham com isso aí Se vocês vão começar, vocês vão saber como é que é E aí, meus amigos O negócio é bravo, viu? Vou colocar Cabo de DVD Amarelo no verde Porque essa televisão Corresponde As cores são essas Branco no branco do áudio E vermelho no vermelho do áudio Já vou virar ela aqui Tá no canal 1 Deixa eu mudar aqui atrás Pronto, botei Tá aí, meus amigos Imagem de qualidade Canal aqui analógico mesmo Deixa eu ver se eu mudo o canal aqui Peraí Outro canal aqui Pronto Tá aí, meus amigos Beleza Dá pra vocês ver que foi um sucesso O serviço Tudo de boa Então, o que falta aqui É só eu Montar o fundo da TV Isso é uma coisa que eu vou fazer Isso agora Beleza? Então fica a dica Um joinha pra nós Seus amigos aí Seus amigos aí Meus amigos Você aí dá um joinha Dê um like pra gente aí Se inscreva no nosso canalzinho Aperte lá embaixo No sininho lá, tá? Falou Uma Tchau.